Netflix Dicas, mais uma sexta-feira, com algumas das melhores dicas do que assistir na Netflix no final de semana. Vale lembrar que alguns dos filmes que estão no catálogo da Netflix entram e saem o tempo todo, e dependendo de quando você estiver a assistir a este vídeo, pode ser que alguns dos filmes não estejam mais disponíveis. Vale dizer também que o Nerd Rabugento não dá dica ruim. Apesar de que nessa edição aqui, não sei não, viu? Raiders, a história do maior fanfilme já feito, é um documentário que conta a incrível história de um grupo de garotos de onze anos que decidiu refilmar os Caçadores da Arca Perdida cena a cena e passaram toda a juventude até terminar o filme. Ou melhor, eles quase terminaram, faltou uma cena, e vinte anos depois os garotos, agora adultos, se reúnem para completar essa obra-prima do fanboyismo. Essa é mais uma indicação arriscada, pois é um documentário meio pobre em termos de criatividade e direção, eu me peguei entediado depois de algum tempo, mas de repente a história me pegou. Como fã de cinema, eu invejei a experiência dos moleques, a determinação, a experiência criativa que foi todo o processo. Como pai, eu fiquei imaginando como deixar um bando de garotos sem supervisão não é exatamente uma boa ideia. Os caras entraram em conflito, pararam de se falar, um dos diretores ficou viciado em drogas, quase perdeu o emprego durante a finalização do filme, e na explosão final um sujeito quase morreu. Isso já adultos. A cena que eles tacam fogo na casa ainda adolescentes é mais assustadora ainda. Cuidado, nerds. Esse documentário é um alerta de como vocês podem se matar enquanto buscam seus sonhos de criança. Infidelidade. De vez em quando eu me arrisco aqui e faço umas indicações que eu não tenho realmente certeza se vocês vão gostar, ainda mais quando o filme é uma mistura daqueles filmes ruins com gostosas que passavam na Bandeirante em Sábado à Noite e drama indicado ao Oscar. Essa é a segunda indicação arriscada de hoje. Infidelidade conta a história de uma dona de casa que se envolve com um francês bonitão durante uma tempestade, como não se envolver, que coisa mais romântica que isso. Na primeira metade do filme é um brega romântico sobre a mãe do Superman pulando a cerca. Já na segunda metade pega um caminho mais ou menos inesperado e entrega umas boas surpresas. Se você nunca ouviu falar desse filme, assista assim sem saber mais nada. Como eu disse, é uma indicação arriscada, então quanto menos você souber, melhor. Assista acompanhado. Fica assim muito mais legal. Como o reboot de Sete Homens e o Destino estreou nos cinemas nesta semana, eu decidi colocar o Sete Homens e o Destino original na lista, original naquelas, já que o filme é uma refilmagem versão faroeste de Os Sete Samurais do mestre Akira Kurosawa. Sete Homens e o Destino é um clássico de John Sturges, um dos grandes diretores de ação da sua época, e conta a história de sete homens que se juntam para ajudar uma vila mexicana a enfrentar uma horda de bandidos loucos. Sem dinheiro, em menor número, cercado de pessoas incapazes de se defenderem, será que vale realmente a pena arriscar sua vida por essas pessoas? A resposta é que vale a pena assistir aquele que é considerado um dos maiores faroestes de todos os tempos. A trilha sonora é tão foda que ela virou a trilha sonora do comercial de cigarro mais famoso de todos os tempos. Aqui vale perceber como Steve McQueen, que era o terceiro nome nos créditos, roubou a cena. Imediatamente na primeira cena, quando ele sobe na carroça com o Hugh Briner, você deveria estar olhando para o Hugh Briner, o grande astro da época, mas você não consegue tirar os olhos do Steve McQueen. O ritmo do filme é bem diferente dos filmes de ação de hoje em dia, o que é ótimo, desenvolve os personagens, mas que pode incomodar os mais novos, que provavelmente vão adorar a nova versão que tem até um japonês ninja assassino. Por que Hollywood teima em destruir os filmes clássicos? Deixe sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento e assista os outros vídeos do canal. Todos os apoiadores do Nerd Rabugento agora tem um monte de vantagens legais, tem um grupo exclusivo no Whatsapp, tem sorteios de um monte de brindes, tem acesso rápido para conversar comigo quando quiser, clique aqui e descubra todas as vantagens de ser um apoiador do canal Nerd Rabugento.